Aqui no município de Rolim de Moura, que é interior de Rondônia, vai acontecer mais uma ação da Secretaria Municipal de Saúde, que é o Drive-Thru. Vai acontecer, mas quem vai explicar mais sobre esse assunto e que dia, de que forma vai acontecer, é a Simone Paes, que é a Secretária de Saúde aqui do município. Simone, mais um Drive-Thru, só que dessa vez um local diferente. Bom dia, bom dia a todos. Sim, o município, juntamente com o apoio da CESA ao Estado de Rondônia, estará realizando um Drive-Thru de testagem. Onde vai acontecer? Vai acontecer no estádio Cassolão, a partir das 16 horas, no dia 11, sexta-feira. Independentemente, se você tiver com sintoma ou sem sintomas, ou com um pedido médico, você pode participar do Drive-Thru. Por quê? Qual que é o objetivo de nós detectarmos os assintomáticos? Nós temos muitas pessoas assintomáticas. Se você detecta essa pessoa, você já faz o isolamento dela e você começa a quebrar a cadeia de transmissão. Nós estamos, como todos sabem, a pandemia não acabou. Nós estamos com uma outra variante, embora ela seja menos grave, mas ela é mais contagiosa. Os sintomas são dor de cabeça, febre, muitos dão diarreia, muitos dão vômito. Então, assim, o que nós precisamos fazer? Quebrar essa cadeia. Porque, assim, hoje o rolinho de Moura, ele conta com mais de mil causas positivas. Embora, vamos falar, não temos pacientes graves. E eu acredito nisso, a vacina. Porque se nós não tivéssemos com mais de 75% da nossa população vacinada, com certeza nós teríamos causas muito mais graves. Então, aproveitando o ensejo para você que não completou o seu esquema vacinal, procure uma unidade de saúde que tenha o posto de vacina e complete o seu esquema. Pelos casos que estão chegando grave, que nós estamos observando, na maioria deles não estão com o seu esquema de vacina completo. A partir de que idade pode participar desse drive-thru? Qualquer idade pode participar do drive-thru.